Uma pedra foi cortada da montanha Sem auxílio de nossas mãos Desde então vem rolando Enchendo a terra Esmiuçando corações de pedra Sem os quebrar Para transformar A natureza humana Nos prepara para a nova era De paz e luz O retorno De Jesus Na rocha eterna O livro de ouro Foi tirado Debaixo da terra Um sonho estranho Para as nações Sua luz segue varrendo Nossa grande esfera Um novo sol que se levantou Para o homem ver Além de seu olhar E despertar Dos enganos e ilusões E se prepara para a nova era De paz e luz O retorno de Jesus A rocha eterna Um novo sol que se levantou